Eu sou a princesa da favela Você dessa mulher, ela é bem instigante É princesa da favela do Guerninho do Diamante Você dessa mulher, ela é bem instigante É princesa da favela do Guerninho do Diamante Eu sou a princesa da favela e meu vinho tô instigante Vem chupando no talento, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Eu sou a princesa da favela e meu vinho tô instigante Vem chupando no talento, meu grelinho de diamante Vai, 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 meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Eu sou a princesa da favela e meu vinho tô instigante Vem chupando no talento, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Vai, 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 meu grelinho de diamante E te dupostas, Adão A rocha dos dão Luiz Henrique Divulgações De Araçoiapã Você dessa mulher Ela é bem instigante É princesa da favela Do gelinho de diamante Você dessa mulher Ela é bem instigante É princesa da favela Do gelinho de diamante Eu sou princesa da favela E novinho tão instigante Vem chupando no talento Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Eu sou princesa da favela E novinho tão instigante Vem chupando no talento Meu grelinho de diamante Vai, vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Eu sou princesa da favela E novinho tão instigante Vem chupando no talento Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai Luiz Henrique Divulgações É DJ Filipe Son Os toques da divulgação E tudo pôs, pesadão Brigou com a mãe Agora vai pro brega desandar Quer bota a dona Bota a dona braba, eu vou te dar Brigou com a mãe Agora vai pro brega desandar Quer bota a dona Bota a dona braba, eu vou te dar E ela vem Sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer bota a dona braba, eu vou te dar Também, só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem E ela vem Sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer bota a dona braba, eu vou te dar Também, só bota a dona meu bem 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 Luiz Henrique Divulgações É DJ Philipson, os tops da divulgação Luiz Henrique Divulgações, de Araçoiaba Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai ver o Zalvário, quer ver o Cristo Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no bebidinho, pode começar a descer Não tem bozão que te faz mexer, 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 pode começar a descer Vai ver o Zalvário, quer ver o Cristo Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Não tem bozão que te faz mexer, 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 pode começar a descer Não tem bozão que te faz mexer, 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 pode começar a descer Não tem bozão que te faz mexer, 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 mexer millions doido need do people Luiz Henrique Divulgações, de Araçoiaba Veito, 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 evoluiu Ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai ver o Zalvário, quer ver o Cristo Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no BBD, pode começar a descer Não tem bozão que te faz mexer, 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 mexer Pode começar a descer, vai mesmo o vibe do que é meu creio Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no BBD, pode começar a descer Não tem bozão que te faz mexer, 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 mexer Pode começar a descer, vai mesmo o vibe do que é meu creio Não tem bozão que te faz mexer, 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 mexer Pode começar a descer, vai mesmo o vibe do que é meu creio Luiz Henrique Divulgações e DJ Felipe Som Os tops da divulgação Vem sentando, rebolando E de do pôs, pesadão A rocha dos malocas Ela, ela, ela quis maldade e se envolveu com o cara certo Então vem sentando, vem, sem sentimento Ela, ela quis maldade e se envolveu com o cara certo Então vem sentando, vem, sem sentimento Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da minha vida Mas meu pau não vai abandonar E de do pôs, pesadão Se inscreva no canal Vem, vem, sem sentimento não vou me apegar E de do pôs, pesadão E de do pôs, pesadão E de do pôs, pesadão Maravilha Tremendo, sem sentimento 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 Tremendo, sentando Luiz Henrique Divulgações BDJ Filipe Son Os tops da divulgação Coida de bandida Falou pras amigas Quem sentou pra Rij Mexendo com a bunda Feito a amiga e chegando Maravilha Tremendo, sentando Tremendo Tremendo, sentando Tremendo, sentando Tremendo, sentando Tremendo, sentando Tremendo, sentando Tremendo, sentando Luiz Henrique Divulgações BDJ Filipe Son Eu sou cria de favela Só cria de favela Eu sou cria de favela Eu sou cria de favela Não adianta intimidar, aquela é cria da favela Vai pro brega desandar, vai pro brega pra sentar Não adianta intimidar, aquela é cria da favela Vai pro brega desandar, vai pro brega pra sentar Não adianta me intimidar, eu sou cria de favela Luiz Henrique Divulgações, de Araçoiapa E tudo pôs pesadão, a rocha dos malocas Ela gostou do socadão, dos malocas ela quer pressão A menina safada, toma, toma porra Ela gostou do socadão, dos malocas ela quer pressão A menina safada, toma, toma porradão Toma porradão, socadão, porradão, socadão, toma de mão Toma porradão, socadão, porradão, socadão, toma de mão Toma porradão, socadão, porradão, socadão, toma de mão D.G. Felipe Son, o melhor do som automotivo Ela gostou do socadão, dos malocos ela quer pressão A menina safada, toma, toma, porra Ela gostou do socadão, dos maloca, ela quer pressão A menina safada toma, toma porradão Toma burrada, soca eu now, burrada, soca eu now, toma Dimo Luiz Henrique, divulgações, é DJ FilipeSol. Os tops da divulgação Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que tenho faça Meu bem, dinheiro era problema e hoje tem só bifumaça É só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de favela Do tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Manda a vontade bater, vou te amar pra fuder Daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e fim nesse rabo caralho Mas faz a lavagem, ó Manda a vontade bater, vou te amar pra fuder Daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e fim nesse rabo caralho Mas faz a lavagem, ó Repertório novo Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que tenho faça Meu bem, dinheiro era problema e hoje tem só bifumaça É só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de favela 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 Pois faz a lavagem, ó Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgazões